Luan Santana conta que se desfez de mansão de 50 milhões de reais em São Paulo. Não me senti à vontade. Cantor contou que hoje mora em uma casa menor e mais simples. Luan Santana revelou o motivo de ter colocado à venda a mansão de 50 milhões de reais que possuía em São Paulo. O imóvel de luxo localizado em Santana de Parnaíba, Alphaville, região de alto padrão, foi comprado pelo cantor em 2020 com o objetivo de morar com a namorada, Jade Magalhães, quando eles se casarem. Há um tempo atrás, eu tinha essa cobrança. Preciso ter uma casa enorme, o melhor carro. Só que comecei a não me sentir à vontade na casa que comprei. Comprei uma casa enorme no Alphaville, que tinha poltrona cara em cada lugar na sala, e eu ficava numa agonia. Tinha que sentar nessas poltronas e aproveitar tudo. Explicou o sertanejo em entrevista a um jornalista. A residência do artista possui 5 suítes, 10 banheiros e garagem com espaço para 20 carros. Não tem nada de errado você querer ter coisas caríssimas e viver no luxo. Mas eu não me sinto em casa. Não me sinto à vontade nem conectado com o Luan de antes. Descobri isso há uns tempos aí. Sou um cara feliz assim. Moro numa casa menor hoje, mais simples. Larguei mão de uma casa de 50 paus. Eu não ficava com vontade. Não estava aproveitando e entrei numa pira e falei. Quero ter um outro estilo de vida. Entendi quem eu sou. E estou melhor assim. Completou o cantor. O imóvel tem dimensões nada modestas. A mansão possui mais de 2 mil metros quadrados de área construída. A residência do artista possui 5 suítes, 10 banheiros e garagem com espaço para 20 carros. E aí